E aí galera, como é que tá? Tudo jóia? Estamos hoje dando bem-vindos ao horário de almoço, a galera está terminando a manhã, a turma está bem ativada, estamos aí fazendo um muro. Vou estar apresentando para você o nosso muro, essa galera abençoada que está trabalhando aí. Está lá o Guilherme, aí Guilherme, dá um toque aí Guilherme. Guilherme, aí está tranquilão. Aí Caio, beleza Caio? Isso aí, cara, só bruto, só tem os melhores que estão por aqui, tá? Olha que altura que a gente está trabalhando aqui. Lá está o doidão lá, do caminhão lá. O cara é malucão, tá velho? Está aqui o Douglas, esse aí te falar com esses caras aí que ele não tem preguiça, tá? Olha o Douglas aí, o pastor Zé Maria. Vamos perguntar, tudo na hora de ir para cá, Douglas? Dá atenção aí, o pessoal depois do vídeo vai querer te conhecer aí. Não vai ficar na boa, não precisa ficar com vergonha não, filho. Aí está aí embaixo, vou estar filmando para vocês, está vendo aí bem a altura do negócio aí. Olha para você ter ideia aí, olha. A altura que estamos aí, olha. O pessoal está entregando material. Aqui é o nosso muro. Está vendo o nosso trabalho, a nossa obra? E aí, galera, fique na paz. Vamos mostrar novamente os caras trabalhando aí, olha. Dá um alô aí, Douglas, para a galera aí, olha. Laís, não. Aí, Laís, olha. Pessoal, aqui parece que não gosta de ser filmado não, mas... Todos eles falaram que está autorizando filmar, não é não, Guilherme? Tranquilo aí? É isso aí. E aí, meus amados, continue vendo os nossos vídeos, seja compartilhando com seus amigos, familiares, com a sogra, com o sogro. Compartilhe com toda essa galera aí. Gostaria que você também estivesse dando o seu like, dá aquele joinha lá. Não esqueça também de estar inscrevendo no nosso canal. Tem aqui o sininho, bem lá no cantinho, tá? Dá uma sacudida nele, dá uma balançada nele. E quando você ver que ele tremeu, você receberá todas as notificações. Que você tenha uma quarta-feira tranquila, tá? Bom trabalho para você. Eu sempre cito isso para você. É entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Todo sucesso para a sua vida. Até o próximo encontro, meu amado. Fique...